E aí pessoal, beleza? Aqui é Júlio Quiarim, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cronos Quiarim, né? E desta vez vos trago aí um unboxing e um review, né? Ou seja, minhas impressões sobre esse aparelhinho aqui, ó. O Retro Scaler 2X, né? Do Aliexpress. Esse aqui é da Beatpunks, né? Vou fazer o unboxing, vocês verão daqui a pouco, né? E vou falar um pouco a respeito do que eu achei sobre tal item, né? Por exemplo, pra quem não sabe, esse Retro Scaler, ele é um duplicador de linhas, né? Ele não é exatamente um Upscaler, é um duplicador de linhas que transforma de 240 a 288, ou de 288 para, respectivamente, 480p e 586p, se eu não me engano. No caso do Paul, né? Ou seja, ele trabalha com NTSC, né? E Paul. E ele vai muito bem, cara. Se você for utilizar com o Nintendinho, né? O NES. Super Nintendo, que tem entrada... Cadê? AV, como vocês podem ver aqui, né? Entrada componente, né? Para o videogame, você tem entrada componente. Por exemplo, o PlayStation 2, né? Você pode jogar jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2. E ele funciona muito bem. Ele é um clone do RetroChink 2X, né? Que já nem vende mais. Hoje em dia já tem o RetroChink 2X próprio. Mas esse aqui é um clone não atualizado, né? Do primeiro RetroChink. Porque o RetroChink, como vocês sabem, já teve várias atualizações, né? Que incluíram uma coisa que aqui não temos, que é o Paul M, né, galera? Porque a maioria dos nossos consoles antigos são em Paul M. E para você utilizar esse bonitão aqui, você vai ter que mudar o seu console, para transcodificar o seu console para NTSC. Senão vai pegar tudo em preto e branco. Vai ficar tudo em preto e branco. Como a gente, antigamente, eu mesmo tenho o Super Nintendo que eu testei aqui, e ficou em preto e branco, né? Por quê? O meu Super Nintendo dele é americano. Mas quando eu comprei lá na década de 90, tive que transcodificar a Paul M, preto e branco. O PlayStation 1, mesma coisa, que também é americano, mas está transcodificado para a Paul M. E eu tentei o composto nele, né? Que eu não vou dar a ver. Preto e branco. Os Famiclones também, todos eles. Tanto o Phantom System quanto o Beat System que eu tenho, preto e branco. E o Super Nintendo, inclusive, eu não sabia. O AV, beleza, pegar o preto e branco. Mas eu não sabia que no S-Video, ele também pegou o preto e branco. Eu achei que talvez não tivesse esse problema com o S-Video. Já que é um outro modo diferente, que talvez não fosse tão influenciado pelo tipo de imagem, né? Pelo modo de imagem. O Paul M, né? O NTSC. E, beleza. Para mim, esses consoles de 8 a 6-bits, não serviram de nada. Inclusive, o Mega Drive, né? Pegou o preto e branco também. Esqueci de mencionar. O Mega Drive. O Master System, através do Mega Drive, também. Preto e branco, né? Vou estar deixando, passando as fotos aqui, as filmagens que eu fiz, mostrando cada um dos consoles. E eu fiz uma captura aí de cada um, né? E o único que funcionou mesmo foi o 3DO, né? Ele é 480i. É beleza. Você pode colocar a opção 2X, né? Que é o duplicador de linhas. Você vai para... Ele desentrelaça para 480p. Só que fica aquele flicker, né? Fica meio... Mas isso é normal. E acontece também no RetroTip, tá? É a mesma coisa com o Position 2. Position 2, também é 480i. Você, se aplicar esse filtro aqui no 2X, que seria o duplicador, né? De 480p. Ele desentrelaça para 480p. Também fica aquela flicagem, aquela tremedeira clássica, né? Infelizmente. Se você quiser não sentir essa tremedeira, basta colocar no... Somente na opção de Pass-Through, né? Que seria... Você vai fazer a passagem direta, né? Você vai somente digitalizar do componente, que é analógico para o digital. E aí você não vai ter essa tremedeira, mas você vai ter aqueles rastros, aquelas linhas, né? Típicas de... Eu não sei se seria um flicker aqui. Você sabe quando você faz aquela movimentação rápida, que você sente que as linhas... Linhas verticais, típico do 480p, tá aí mesmo. Inclusive no 3PO, é a mesma coisa, né? E uma coisa que eu notei nesse RetroSquade 2X, foi que quando eu já ligo ele diretamente no... Um ponto negativo, né? Quando eu ligo ele no Pass-Through, diretamente no componente, ou até nesse vídeo. Acho que até no composto também. Não tem dano mesmo. Se você ligar direto, na passagem direta, no Pass-Through, apenas na digitalização, ele às vezes não liga, sabe? Ele não pega a imagem. Aí você tem que colocar lá o filtro... O filtro não, o duplicador de linhas, o modo 2X, e aí a imagem aparece. E aí, por causa que você queira voltar pro Pass-Through, basta retirar, né? A opção do 2X. Aí você funciona pro Pass-Through. Só que às vezes no meio da jogatina, se tem às vezes uma mudança, de 480p para 480p, ele volta pro... Se você ligar no Pass-Through, ele perde a imagem, aí você tem que, de novo, apertar pro 2X. Então, é um probleminha que... Eu não notei tanto no RetroChink, né? O original. Porque isso aqui é a versão clone do... Do primeiro RetroChink. No RetroChink 2, que eu acabei de ter aqui, fiz uma recente aquisição, do RetroChink 2X Pro, ele trabalha melhor isso, a questão desse Pass-Through, essa digitalização do analógico, entendeu? Sem precisar aplicar o multiplicador de linhas, né? É meio complicado, galera. Eu também tô entendendo isso há pouco tempo, né? Até há pouco tempo eu não sabia nem diferenciar tanto o composto de componente desse vídeo. Tô aprendendo a cada dia, né? Se você vê que eu tô falando alguma coisa que não tem muito a ver com... Se seja errado, coloque, me corrija nos comentários, sabe? Posso estar errando em algumas coisas. Mas, resumindo, esse aqui serve pra você. se tem consoles NTSC, esses aí, né? Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Nintendo 64. Em relação ao componente, me falaram que não tem a ver, né? A questão do NTSC. Então, não tenho certeza, né? Mas, o PlayStation 2, como o meu funcionário é americano, o 3D-1 também é americano, funcionaram perfeitamente. Então, certifique-se, se você for comprar um desse, certifique-se que você tem consoles NTSC, ou Paul Europeu, que eu acho difícil aqui no Brasil, alguém no Brasil ter o Paul Europeu. Inclusive, eu testei o meu Mega Drive Europeu nele, e ficou com umas cores muito estranhas. Parece que no RetroChimp, atualizaram isso, ele tá mais fiel, mesmo pro Paul Europeu. Achei muito estranho as cores. O cara tá passando aqui também, né? Vou deixar aqui de lado as imagens. E é isso. Eu acho que vale a pena muito, porque ele é um preço bem mais baixo, né? De um RetroChimp, se você for pedir nos Estados Unidos. Você tem que ter uma consideração que o RetroChimp 2X Pro custa, na base, 130 dólares, mais o envio, 60 dólares, mais a taxação, você vai ter aí uns, uns 600 dólares, vai pagar quase 2 mil reais. Esse aqui, não. Esse aqui, você vai pagar entre 400 a 500 reais, mais ou menos, né? Dependendo da promoção que tenha, se tem fete grátis ou não, lá do AliExpress, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no que vem na caixa dele, esse unboxing. Beleza, galera? É, muito obrigado, né? E aí, nos vemos no próximo vídeo, né? Espero que tenha servido de ajuda aí, pra caso, quem queira comprar esse Line Double, esse duplicador de linhas. vulgarmente upscale, né? Beleza, galera? Vamos lá dar uma olhada aqui. Galera, só mais um adendo. Esqueci de comentar, se você quiser usar o modo Progressive Scan, mesmo usando o Pass-Through, o Progressive Scan, o que é? No Playstation 2, você coloca, praticamente o jogo tem a opção de você colocar em 480p nativo, né? Esse aqui não vai funcionar. Nem mesmo o próprio RetroTINK, sabe? O RetroTINK 2X Pro não funciona com o Progressive Scan do Playstation 2. Pra funcionar o Progressive Scan, você teria que ter o RetroTINK 2X Pro Multi-Format, que é uma versão diferenciada do RetroTINK 2X Pro, que é mais focada em consoles aí de 480p, de Playstation 2 pra cima, né? Então, eu acho que é um adendo, né? Só pra que vocês saibam, né? Que caso queiram jogar na melhor versão de cada jogo, que em alguns jogos tem essa opção, né? 480p, Playstation 2, vocês não vão conseguir, sabe? Ele buga a imagem inteira, como não estão mostrando aqui nas imagens. Belezinha? Então, desculpa aí, voltando aí, vamos lá ver de novo o unboxing e muito obrigado a todos e valeu. Pessoal, só o último recado, ó. Não tentem usar esse transquotificador PAU-M pra NTSC, tá? Ele funciona, fica com a imagem tremida, horrível e só dá lag. Não utilizem essa porcaria. Beleza, galera? Você não vai nem ficar injogável se você utilizar isso junto com o RetroScaler 2X. Último recado, valeu! Então, pessoal, vamos proceder aqui pro unboxing, né? Uma fraga que vem dentro aqui do RetroScaler 2X aqui da Bitfunk. Caixinha bem bonita, né? Então, as especificações ali, né? Features. Vamos ver, né? Bem interessante o logo dele. Vamos abrir aqui, então. tá aqui o manual, né? Tá aqui o manual, bem organizadinho, né? Perfeito. Fora o BI Station 2, né? E o manual, ó. Tá no manual. O lugar que fala é RetroTink. Aqui, ó. RetroTink 2X e OSC. Especial de traduzir pra RetroScaler. Isso aqui é um clone do RetroTink. RetroTink 2X. Ele tá bem arrumadinho. E aqui está o Opscaler, né? O próprio RetroScaler 2X. RetroTink 2X. Temos várias entradas para os nossos modelos, né? Temos o modelo europeu. Esse seria o que a gente usa mais aqui, né? Esse de 2. O modelo americano. E acho que tem o modelo inglês também aqui no meio, se não me engano. Aqui está a fonte, né? Que você pode usar, mas você pode usar também um cabo USB pra ligar. Isso aqui você conecta na fonte, né? Pra se ligar no RetroT. ou um cabo USB que se liga no computador ou no USB da sua TV. Tá aqui, né? A fonte. E aqui está o O Bendito. Despeito. As entradas de componente mais SVIV, né? NPR, GY, B, P, D, I. Tá o On e Off. Você desligar. Desligar. E aqui temos o o RCA, que seria o AV, né? No caso, descomposto. E as entradas de áudio, né? Direito e esquerdo. A saída HDMI. E a entrada de Power Supply, né? Da fonte, né? Ou do cabo USB, ou daquela fonte que está dentro. A apresentação dele é muito bonita. Eu gostei bastante, né? De como ele é feito. Parece ser bem resistente, esse material. Ele tem aqui a... Cada luzinha vai indicar o que é, né? Cada coisa. Por exemplo, o Input, é para você selecionar o composto, o componente, SVídeo, é... Isso aí. E o filtro, Smooth Mode, você pode selecionar o... Ou, para ele ficar somente no Pass-Through, você não colocar nem o 2x, nem o filtro, né? Que é o Smooth, que seria o filtro... É... Suavizador, né? O filtro suavizador. E o filtro que você duplica as linhas, tá? Então, se você deixar somente ligado aqui o... Composto, ou SVídeo, ou o IPvdl, você vai para a Strew. Se você quiser duplicar, por exemplo, 240p para 480, você vai 2x, e já dá um filtrozinho de... ... ... ... ... ... ... ... Esperando que isso aqui, galera, só funciona com o console PowerM, tá? Que não pega preto e branco, só para avisar. Tá aí. Vamos testar agora, mostrar aqui como é que fica a imagem dos consoles que eu tenho. Vamos lá então, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.